A história nos mostra a coragem E que nessas matas adentrou Entre rios, cachoeiras, montanhas Nessas terras aqui sem salão Hoje somos parte dessa história Damos nossa contribuição Construindo o nosso presente Sendo agora bons cidadãos A mania, o poder de esperança Tinha sempre a nossa bandeira Liberdade e bondade é o lema Ideal dessa gente, a bandeira Esse lindo matinha seu índio Com a beleza daqui sem plantar Bem maior que o ouro alvejado A semente da vila plantaram Terminou, sorriu a semente Da choeira, então nos transformou Um berço que apoia essa gente Cada dito que ainda se tornou Hoje somos parte dessa história Damos nossa contribuição Construindo o nosso presente Sendo agora bons cidadãos Alvanil, o grupo verde, a esperança Brilha sempre a nossa bandeira Liberdade e bondade é o lema Ideal dessa gente, a bandeira Capos foram os antepassados Ter amado o suor no labor Dedicado suas vidas ouvidas Construindo cada tipo o amor O trabalho enloubece o homem Que retira sustento da terra Os direitos e a indústria transformam São riquezas que no solo prosperam Hoje somos parte dessa história Damos nossa contribuição Construindo o nosso presente Sendo agora bons cidadãos Alvanil, o grupo verde, a esperança Liga sempre a nossa bandeira Liberdade e bondade é o lema Ideal dessa gente, a bandeira Salve, na chate